E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continua com a nossa série, eu acabei de morrer cara, meu Deus Por que galera, por que que eu estava jogando aqui? Porque eu fiz uma coisa que inclusive vocês comentaram aí nos comentários Que era pra eu adiantar um pouco as coisas, né? E o que que eu fiz galera? Eu basicamente fiz, tinha mais alguma coisa pra desenvolver de pesquisa e não tem Tem certeza, tá? Eu fiz um monte de pesquisa, juntei um monte daqueles negócios de pesquisa, evolui bastante a base aqui, vocês podem ver Fiz um condensador de combustível pra testar, que eu não tinha testado, eu vou mostrar pra vocês como funciona E fiz um negócio de pesquisa, pesquisei uma porrada de coisa e não me deu nada de novo, nada de novo Me deu um monte de minério que eu taquei ali no buraco ali, mas enfim, o que que eu vou fazer então galera? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês como funciona o condensador de combustível, que no caso é só você clicar aqui E outra, ele transforma a energia em hidrazina, é isso que ele faz, isso é bom porque dependendo do planeta onde você tá Você não tem como achar hidrazina né, então você transforma a energia que você acha eólica ou solar Facilmente em hidrazina, então você consegue combustível facinho É o que eu fiz aqui, consegui até encher o tanque aqui inclusive Sobrou aí ó, e enfim, eu também fiz uma bateria Olha lá, uma coisa que eu não tinha feito né, eu fiz uma bateriazinha aqui, porque aqui não é toda hora que tem vento Então, pra mim pesquisar, a bateria ajudou bastante pra acumular energia E enfim, o que que acontece galera? É, eu já explorei tudo que o jogo tinha pra me oferecer basicamente, tá? É, já explorei tudo É, eu fiz basicamente tudo, o jogo não tem muita coisa né, porque se eu conseguir fazer tudo nesses episódios aí Outra coisa também, o último episódio teve um problema, tá? Me desculpem, metade do vídeo foi pro ar, a outra metade é porque deu um problema Ao invés de cortar o vídeo, eu cancelei a gravação No metade do vídeo, depois que eu postei que eu fui ver, eu disse que eu fiz Mas, enfim Acabou que não ficou ruim, querendo ou não Porque a parte da frente pra trás, pra frente A metade do vídeo pra frente foi a mais importante Mas de qualquer forma, eu tô produzindo um monte de hidrazina aqui Por quê? Porque a gente vai fazer a última viagem espacial E esse aqui vai ser o último episódio dessa série Até porque também já tá saturando né Eu acho que já saturou já alguns episódios pra trás a série E eu vou fazer uma coisa que eu não fiz nesse jogo ainda A única coisa que eu não explorei ainda nesse jogo Na verdade eu sei que tem como explorar ainda né, cavernas e tudo mais Com certeza tem alguns seres que eu ainda não vi Mas eu acho que não rola ficar, demorar 30 horas pra ver essas coisas Não tem diferença nenhuma, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma Então o que a gente vai fazer galera, a gente vai No último planeta que tem disponível no sistema Certo? Que é o planeta que tava bugado no último episódio Não sei se eu tinha comentado, acho que eu tinha comentado 50 milhões de vezes Que ele tava bugado na verdade Mas enfim, a gente vai pra lá, tem bastante combustível sobrando por causa disso Porque é um planeta um pouco mais distante E enfim, temos o Terrano ali, o planeta estéreo É aquele lá na frente, então a gente já vai meio que pulando de planeta em planeta aqui Pra andar um pouco mais rápido, tá? Eu acho que vai ser melhor Porque no último episódio eu fiquei esperando ali Ajustar a órbita, mano 50 horas e o negócio é muito lento Agora que a gente tá com um pouco de combustível aqui Eu acho que tem como a gente ir pulando aqui, tá ligado? Ah lá, tá lá, tá lá Vem entrar em órbita daqui a pouquinho, creio eu É o mais distante, por isso que ele é de gelo, inclusive, né? Porque ele fica muito longe do Sol Mas... Ah, que bosta, ele passou direto no meu planetinha Não Tá, não vai ter como... Por esse planeta aqui não tem como, então Porque esse planeta aqui ele tá muito... Ele tá muito... Próximo do Sol Tem que ser um planeta com órbita um pouco mais distante Porque aquele planeta lá tá muito longe Então eu preciso de... De ter condições de chegar lá, né? É... No caso eu vou precisar de um... De a gente ir fazer órbita em um planeta um pouco mais distante Esse aqui talvez já desce Tá ligado? Esse aqui eu acho que até dá Enfim, só por via das dúvidas eu vou pro Terrano Que é o nosso planeta natal, né? Natal Porque no jogo não se sabe de onde a gente veio Por que a gente tá aqui Enfim, eles ainda não criaram uma história pro jogo Mas, enfim É o primeiro planeta, né? E o mais de boa, inclusive Então agora a gente vai ter que esperar Aliás, eu vou ter que esperar Porque pra vocês vai ser rápido E a órbita dele é lenta O que faz sentido também Porque quanto mais longe o planeta Mais lenta ela é Mano, ele tá do outro lado Não vem demorar muito tempo Meu Deus Vou esperar Finalmente 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 Depois de bons Quinze minutos Sei lá Chegou a hora da gente Ir lá pro país da País, país, país Que país Planeta da Tundra, né? Então Vamos chegar lá E Bem Parece ser gelado Não é mesmo? Eu vou parar aqui Inclusive A música ainda não mudou, né? Não, tá só um Barulho normal De vinho Sei lá Então Beleza Chegamos Caralho Que porra é essa, mano? É cheio de uns Finco Muito louco E parece ser um País Um País Eu tô falando País Planeta sem vida, cara Aparenta ser um planeta Totalmente sem vida Não sei se tem caverna Mas é cheio de finco Na superfície Aparenta é um lugar bem alto Então dá pra gente Ter um pouco de visão Aqui Ah Tem coisa por aqui Ele também tem Minera na superfície Então Vou dar uma explorada aqui Galera Vamos lá Vamos explorar juntos Porque eu também Não conheço Nada Sobre esse planeta Não faço nem ideia Meu Deus Não tá funcionando Aí Vambora Eu tenho bastante composto Aqui também Eu posso criar mais Desses negocinhos Só toma cuidado aqui Pra eu não sair deslizando E Fuder, né? Tudo aqui Rolê É bom que esse negocinho Ele vai Dá pra usar até de rápido Ó Titânio Caramba Titânio É um material Que eu não tinha encontrado Até agora Pra me coletar Os únicos titânios Que eu tinha ganhado Era com os negócios De pesquisa Olha só Então Ó Tem titânio Só que pra ser sincero Eu não sei nem pra que serve Titânio Porque Eu acho que ele não tem utilidade Porque nada Eu usei o titânio Pra fazer Praticamente Não Eu usei nada, né? Se eu tiver usado Eu não tô lembrado E foi muito pouco Não precisei De sair caçando Não Mas ao menos Agora a gente já sabe Aonde Podemos encontrar Titânio Tá aqui Ah, eu tô vindo Pro lado de cá Porque aqui tem tipo Um buracão E aparentemente Aqui deve ter alguma coisa Até o relevo Aqui tá um pouco diferente, né? Então se tá em roxo Ali Sei lá Que porra é que é Enfim Foi descendo Aos pouquinhos Aqui Tá, calma Ah, ali ó Tem um Ah, não Tem ser vivo aqui também Não estamos sozinhos Aliás Estamos sozinhos Mas Temos seres vivos Aqui também Eita Acabou aqui Tá, vamos fazer mais cordão Ok A gente vai memorizando também O caminho, né? Pra gente voltar Caso a gente queira Pronto Então realmente Esses bichos aqui Galera Não é muito bom A gente mexer com eles Não Porque eles explodem Tá ligado? Nossa E tem muito deles, cara Puta merda Nossa Tem um monte Caramba Eles dropam sementinha Nossa Tem um monte Desses bichos Caralho Tá, peraí Peraí Deixa eu ver aqui Por onde eu vou passar Esse cabo Aqui Tá ótimo Eita porra Vamos Ah Meu Deus Ah Ai Ai Esqueci Esses pequenininhos aqui Eles tiram Eles tacam espinho Os grandes Explode Eu acho que eles Explodem Ou eles tacam espinho também Sei lá Mas eu quase morri ali Vocês viram, né? Só com duas espinhadas Eu quero ver o que tem Por aqui, mano Tipo, tem muito Bicho, cara Olha isso Tem um monte Dessa planta Inclusive Essa planta aqui Tinha no nosso planeta Lá Natal, né? Que não é Natal Enfim Ah Tá Catando tudo aqui Bom, que eu tô pegando Um monte de energia, né? Não vou precisar De preocupar com a energia Vou colocar no teto aqui O esquema de oxigênio Inclusive foi uma dica De vocês Há muitos vídeos Atrás Mano Tem muito Desse bicho, cara Se não tiver Algo legal aqui Mano Eu vou ficar Muito pistola Meu Deus Eu tô saindo Cavando buraco Aqui em tudo Tem uma coisa Na frente Que é diferente Eu acho Eu acho que aqui Vai ser sem fim Aliás Uma estrada Bicho sem saída Aqui Vamos colocar mais Ali na frente Já da vez Isso Ó Coisa maravilhosa Ó Cuidado Esses bichinhos aqui São do mal É esse aqui que explode É o verde Inclusive tem um negócio ali Pra explorar Aqui, ó Tem outros aqui mesmo Mano Eu não tô confiando Eita porra Tá vendo Eu perdi Eu perdi vida Não sei nem como Parece que o bicho Explodiu Mas ele não Explodiu Oxi Que loucura É essa parça Que revolta É essa Jovem Vou colocar Mais uns aqui Acabou de novo Mas eu tenho Mais composto Trouxe Muito composto Olha Tá Eu não Tô muito Olha isso Eu tenho que explodir Esses bichos de longe Porque eles Me dão dano De muito longe Nossa Tem mais Mais Desses bichos Meu Deus Do céu Meu Deus Desculpa Tá Aqui é sem saída É um beco sem saída Como é que é estranho Parece que sim Calma aí Só matar os bichinhos Que tá aqui do lado Porque eu não vou Ficar destruindo tudo Cara Nem fodendo Opa Eita Caralho Alguém morreu aqui Cara Ah Então talvez seja por isso Que tinha tanta coisa Aqui Porque tem Olha só Mano Tem uma mochila Aqui E ela tem um tanque De oxigênio Tem hidrazina Tem cobre É Tem umas paradinhas Aqui Mano Ah Tem bateria Holy Tem dinamite Cara Nossa É verdade Tem uma coisa Que eu não tinha usado Até agora Mano Dinamite Vamos lá Vamos Holy Tá Ah Não compensa O trabalho que você deve fazer Pra Pra Montar uma dinamite É muito melhor De você fazer um gerador De energia E Usar ele Tá ligado Pra cavar Muito melhor Talvez ele seja bom Pra matar bichos Sei lá No futuro também Pode ter alguma utilidade Mas enfim Agora a gente tá Pimposo aqui no rolê Sobe Eita porra Tinha outra ali Mano Esses bichinhos do caralho Pega esse negócio De energia Vem comigo Apesar de eu ter Uma bateria Ista ali já Mas Sempre é bom Mais Tá Eu vou tentar Explorar então Outra caverna Pra ver se todas São assim Porque essa aqui Talvez seja assim Por causa daquela mochila Lá Porque É um Meio que uma Recompensa Persistência Aqui Ó Aqui tem um terreno Diferente Meio roxo Sei lá Tá vendo Agora Por que Que é assim Eu não faço ideia Tá Eu acho que não tem Muita coisa aqui não Mano Será que eu posso Pegar alguma coisa Desses fincos Não Tem nada Cara Na superfície Desse planeta Não tem Porra nenhuma Mas o que eu achei Aqui foi titânio De legal Ó Eu desci nessa Vala aqui Mas aparentemente Não tem muita Coisa não Não Tem muita Coisa mesmo Dá uma Explorada Pela de cá Muito rápido Eu tô com um monte De tanque Oxigênio Tá de boa E ele é muito Acidentado Sério Esses planetas aqui Não dá pra andar De carrinho Eu imagino Que eles vão Lançar Um avião Ou coisa do tipo E não vai demorar Muito não Eu sei que minha Nave tá Pela de cá Tá Olha Inclusive tem uns minés Ali em cima Parece hidrazina Mas eu não preciso Então tipo assim Eu acho que seria Muito necessário Na verdade Eles fazerem Outra coisa também Que não tem no jogo Aqui É que se eles Conseguissem fazer Uma maneira De aplicar isso De uma maneira Legal Olha que não Não tem neve Olha que porra É essa aqui Eita Caralho Que merda É essa Porra Que porra É essa Mano Tem um bicho No teto E um negócio Aqui Eu acho Que esse trem Explode Morreu Ah Eu tenho certeza Que esse bicho Explode Ele explode Mesmo Aposto que você Passar perto Ali E acontece Alguma coisa E essa porra Te mata Mas enfim Eu vou Vou ir descendo Aqui por enquanto Olha isso Mano O bagulho explode Nada Puta que pariu Só pra me dar Uma olhada Aqui muito rápido É Não me parece Tem muita coisa Não Parece ser o mesmo Jeito mesmo Cheio de bicho É muito perigoso Essas cavernas aqui De fato Elas são perigosas Mesmo Mas agora Eu vou voltar Aqui tá osso Né É interessante Tem umas partes Então que não estão Congeladas não Provavelmente nessas partes Tem mais caverna É Seguinte então Cara É A gente fez A gente explorou Todos os planetas É que nem eu falei Né Tem muita coisa Ainda que pode ser Explorada neles Tá É O que eu fiz Foi tipo Básico Do básico Do básico Do básico Foi só aquela Exploração da superfície Teve planeta Tipo aquele árido Que eu nem explorei Caverna Por exemplo Não faço nem ideia De como é que sejam As cavernas deles Até porque eu não achei Né Não vi Era muito plano Não Na verdade tinha sim Tinha sim Eu tinha visto de relance Mas eu não fui explorar Mas enfim Eu vou encerrar Minha exploração espacial Por aqui Só que eu ainda vou fazer Uma coisa Nessa série A última coisa Que eu quero fazer Que inclusive Eu vi a galera comentando Uma pessoa comentou Na verdade Kratos Por que você não faz isso Aí eu falei Caralho Verdade Aonde será que eu chegarei Se eu fizer isso Aí você pergunta Kratos Mesmo lugar Suave Literalmente na nave Parece que tem alguma coisa ali Mas deve ser Nuvinha Não Não tem atmosfera direito Cara Tem mas não deve ter nu Olha Mano é muito louco Tem um negócio roxo No céu Tá vendo Enfim Vamos entrar aqui na minha nave E eu vou vazar Tá Aí Vou voltar Mano Cadê O jogo Travou Ah não Entrou Eu vou voltar Pro nosso querido Planeta Natal Tá Porque Eu vou tentar Chegar No centro Núcleo Do planeta É Eu com certeza Isso não existe Tá Com certeza O núcleo não existe Imagino eu Mas eu vou tentar Tá Eu fiquei com curiosidade De fato Mano Se eu sair cavando Que nem um retardado Pra baixo Aonde que eu chego Tá ligado E aí a gente vai tentar Bem Nossa Eu vou ter que esperar de novo Bem Eu acho que se eu viajar Aqui pra esse planeta árido Eu consigo viajar pra lá depois Eu tenho combustível suficiente Pra fazer Ponte aqui Acho que nem vai precisar de cortar o vídeo Vai ser bem Bem rápido aqui Então Explorando todos os planetas São no total São no total 1, 2, 3, 4, 5 5 Mais a lua Né Que foi a primeira viagem espacial Que a gente fez A lua do nosso planeta lá Em ela Então são 6 No total Né De planetas Vamos lá Chegamos Cara Eu ainda Eu não quero saber Mas eu tenho a curiosidade De saber O que que acontece Se o seu combustível Acabar no espaço Sério Se o jogo buga Tá ligado Tipo Você fica pra sempre Ou se você Tipo Perde a nave E você Respawna Realmente Tá Não dá pra mim Nossa Eu vou ter que esperar de fato Não Eu posso vir pra esse planeta de radiação aqui Que ele anda rápido Porque ele é muito próximo do sol A órbita dele é rapidão É Eu acho que o melhor planeta Pra você conseguir viajar rápido É esse de radiação Porque A rotação dele ali Em volta do sol É muito Muito Rápido Cara Ele tem uma montanha aqui Que parece que ele tá fora da atmosfera Aí ó Foi muito rápido Fez um monte de ponte aqui Conseguiu chegar E com certeza depois também Mano Nossa Eu passei por dentro Mano Que susto Eu passei por dentro do planeta Cara What the hell Não Vai lá Vai pra lá É ali Porque Eu não sei se vocês lembram Mas no primeiro episódio No primeiro Eu comecei a cavar um buraco Que nem um retardado Pra baixo Aí vocês até comentaram aí nos comentários Cara Não compensa você fazer isso Pra você achar minério Eu vou pegar aquele buraco Eu vou pegar aquele buraco De ponto de partida Pra eu fazer Essa minha Viagem Pro centro Desse planeta aqui Certo Então eu vou sair Vou pegar o máximo de energia Que eu conseguir Vou guardar aqui coisa que eu não preciso Tipo hidrazina Oxigênio até que seria bom Esse composto aqui Pra guardar Eu tenho cordão Ah se bem que seria legal fazer cordão né Porque Obviamente eu vou ter que Ter um suplemento de oxigênio Lá embaixo Verdade Verdade Talvez fosse legal fazer aqui Células de energia Verdade Ao invés de eu carregar essas energias Eu faria uma célula de energia Acho que é muito mais eficiente Pega dois compostos aqui Então eu vou tentar fazer isso Vai Vou fazer duas células de energia Ah não Célula de energia É pra carregar a energia Ah o que não deixa de ser bom também né Porque eu realmente preciso de negócio lá embaixo Tá Eu sei que T é pro oxigênio Né E pra energia Como é que eu uso o esquema de energia Com certeza né Algum botão Tá Não é esse aqui meu parceiro Vou ver se eu encontro aqui Meu Deus Não sei Sério Não sei Como é que eu distribuo essas Porra aí Isso se essas células de energia Realmente forem isso Que eu tô imaginando né Porque talvez não sejam de fato Acho que não é não Acho que essa célula de energia É pra me usar Tá ligado Enfim Eu vou tentar fazer a porra do negócio Então aqui a gente já tem um buraco Tá vendo Que inclusive vai bem fundo Eu vou tentar aqui Construir uma infraestrutura aqui de De oxigênio Pelo menos básica pra mim né Não sei se eu vou usar ela muito Depende do tanto de trabalho Que isso aqui vai me dar pra manter Mas eu vou fazer aqui Então Me desejem sorte Eu vou fazer um buraco bem pra baixo mesmo Tá ligado Vou ver aonde que eu chego nessa porra E eu consigo aqui Ir construindo né Isso aqui É consigo Então galera Eu vou cortar o vídeo E vou ver aonde eu vou conseguir chegar Cara Eu não sei aonde eu vou chegar Eu não sei O que me aguarda Eu não sei quanto tempo vai demorar Não faço ideia disso Cara Não faço ideia Mas eu vou tentar Tá ligado Chegar em algum lugar Então Me aguardem Galera Eu descobri uma maneira de bugar o jogo Eu tô descendo aqui E aí Eu apertei alt Porque eu precisava de colocar um negocinho ali de oxigênio Eu não consigo Tá vendo Porque tá muito alto Eu não tenho visão Aí eu fiz isso aqui E olha só Eu meio que entro De baixo E o mais estranho É que eu consigo flutuar aqui Cara Eu realmente consigo viajar Aqui Eu não sei o tanto tempo que dura Ou como eu posso fazer isso aqui Mas olha isso cara What the hell mano É como se eu estivesse em queda livre Mas o pior é que eu não posso Eu não consigo descer Só isso que é ruim Ah não Coloca ali na parede Oxe Eu não consigo É Ele só sobe Tá vendo Só sobe Aí tem como eu sair aqui Creio eu que é só ficar aqui É É só ficar na pontinha Que nada acontece Cara Que loucura What the hell Enfim Eu não sei Eu não sei se isso vai chegar em algum lugar Galera Vou ser bem sincero Eu já tô Tomei esperança Sem esperança Aqui Tá ligado Eu não acho que isso aqui vai dar em algum lugar Não Mas eu vou ficar aqui um tempo ainda Tá ligado Pelo menos eu descobri um bug Que dependendo do que acontecer com você Esse bug ainda pode salvar Né Pode ser Olha galera Cavei um bocado bom aqui E eu não cheguei a lugar nenhum O que eu vou fazer agora é basicamente cavar aqui Mais um tantão Ó Tô cavando Só que É Vai vai Eu vou ficar sem energia Esse que é o esquema É realmente Eu acho que a gente não chega em lugar nenhum não O jogo ele vai ficar nesse esquema Agora eu vou tentar me bugar aqui E se eu conseguir Fazer o bug Aí eu consegui Olha Olha o tanto que eu fui fundo Cara eu cavei pra caralho Mano Mano é muito estranho Olha isso Olha aquilo ali Olha isso aqui mano Nossa Você acha compostos Compostos não É aquele carvão Nossa dá até pra achar coisa O carvão ele fica no meio da No meio da terra mesmo Tá vendo O carvão ele não fica em cavernas Ele fica no Lá no fundo Cara Mano olha o tanto Que eu cavei O boy que tem como eu ir aqui do lado né Pegando oxigênio de boa Aqui eu tô subindo mano Mano é muito estranho Porque parece É como se eu estivesse Em um fluido Isso é muito estranho Porque isso Isso mostra que o jogo na verdade Ele não trata O planeta como uma massa Algo massivo de fato Ele trata somente A superfície Como algo massivo O resto não é massivo Isso é doido mano É uma maneira que os desenvolvedores Criaram pra fazer Esse mapa procedural E funcionou Muito bem Se não fosse esse bug Se não fosse esse bug Eu nunca ia saber disso Nunca ia saber Mano Eu não vou chegar nunca Na superfície Sério Eu tô muito embaixo Meu Deus E o pior que Olha isso De vez em quando Ainda aparece um bagulho Aqui pra mim Pra minerar Cara Nossa Eu tô no limbo Não Não queria fazer isso Ah agora já era mano Deixa eu tentar cair Que é dali pra morrer Aí eu morri 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 Não Se eu não morri Eu não morro nunca mais Meu Deus do céu O jogo até travou De tão rápido Eu tô caindo É Eu morri Eu morri E eu voltei Da pra cima Então galera É o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo E essa série por aqui Acho que a gente fez Praticamente Tudo que tinha que fazer Sério A gente fez Muita Coisa A gente Explorou Todos os planetas Fizemos praticamente Quase tudo que tinha Disponível pra fazer Pra construir O jogo realmente Deu uma travada Violenta aqui O jogo Tá me desertando Enfim Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então Muito obrigado a todo mundo Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Ação sorrita No YouTube Compartilha esse vídeo Na página do Facebook Que tá na descrição Eu não vou descendo um buraco Mas Enfim Tá aí Um buraco A muitos quilômetros De profundidade E que não chega a lugar nenhum Mas então é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Que me acompanhou nessa série Foi fenomenal Esse jogo é muito bom Talvez Provavelmente eu traga Na verdade Vídeos dele Quando ele atualizar Porque vai lançar muita coisa E esse jogo tem potencial Demais Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui